Música Fala aí povo bonito, aqui é a Malena0202 trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay com certeza sem mais do que épica porque estamos aqui de volta, de volta, de volta nada, que bosta, também não presta atenção no que eu falo, olha que bonito estamos aqui na beta do Battlefield 4, Battlefield BF4, seja lá como você queira falar ou dialetar estamos aqui no Battlefield 4, no beta, eu ganhei acesso ao beta porque eu tenho o Battlefield 3 Premium então ganhei acesso ao beta, e é a primeira vez que eu vou jogar esse caramba, e vocês vão jogar comigo pra gente ver aqui juntos o desempenho tanto do meu PC com o BF4, ficou tudo preto ah pronto, pra ver o desempenho do meu PC com o BF4, que eu estou querendo muito saber porque afinal eu tenho a GTX 660 Ti, e talvez rode bonitinho no Ultra é... e cara, eu estou com... obrigado, bate a porta forte, meu irmão invade o quarto e bate na porta forte e eu estou com grandes expectativas aqui, que bonito, olha só quanto a gente jogando eu estou com grandes expectativas, eu não entendo porcaria nenhuma, eu só vou falar se eu acho que está bonito ou não e é... eu sou da China, bacana, eu sou da China então deixa eu ver se está tudo no Ultra, calma aí, Options, vídeo... ah, sim, está no Ultra ah... ah, está rodando aqui, dizendo que está rodando entre 60 e 50 FPS e... vamos já testar aqui o... 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 o graphics do jogo calma aí, eu dei um tiro no carro... ah, tá vamos ver... aí, que bonito, meu Deus isso, deu uma travadinha aquela hora, deu uma queda de... de frame bonita aqui, hein, senhor bacaninha, bacaninha mas eu tenho problema, galera ah... eu não sei que modo de jogo é esse, eu só cliquei Join no server então eu vou seguir esse maninha aqui, que parece que ele sabe o que está fazendo então, cara, vou colar na tua, tá, e... aparentemente a gente está na China olha que bonito aqui, está tudo em chinês, eu acho que isso é chinês né, é chinês ou mandarim que fala, não sei eu acho que é mandarim, né, chinês é... é quem nasce lá, só é da hora a vida, deixa eu... oh, que bonito, eu quero... eu quero atirar em tudo pra ver se... se explode vamos atirar ali, ó ali, ali no painel não zoa não, painel, cara ali no painel não zoa não da hora a vida mas como sempre, os mapas estão grandes, né, você pode estar vendo aqui que está um bagulho gigantesco e... estão capturando a bandeira sou eu que estou capturando a bandeira? ah, legal, legal legal, legal bacana, capturei a bandeira tem um maluquinho ali, ó aqui eu vi no mapinha, hein, meu irmão ali, ó, ali no mapinha, ali no mapinha da hora a vida, está bonito, cara eu, eu, será que é esse aqui que cai tudo? que... que morre tudo? vai ser da hora se for esse mapa se bem que eu acho que é esse sim o que você está falando, hein, mano? deixa eu descer aqui nas escadas rolantes legal que a escada rolante do Battlefield 4 não funciona pra você ver a tecnologia tem um maluco aqui, ó tem um maluco por aqui, cara meu mapinha mostrou primeira morte matei e morri que bonito primeira morte do BF4, galera desvirginamos uh da hora a vida calma aí, a gente pode mudar o nosso soldado o customize olha só que bacana não, é o customize só aqui, ó camuflagem tá, a gente tem só a camuflagem da China bacana é, um sistema aqui de customização que eu vou olhar só, só depois porque uma eu não entendo porcaria nenhuma disso e eu posso falar um monte de merda no vídeo então eu pretendo permanecer em silêncio né, mas enquanto isso a gente só vai só vai nubar um pouquinho eu acho que tá dando umas quedas de frame no ultra pra mim eu acho que eu vou ter que jogar no high pra ver como é que fica mas no ultra segundo é que o Destiny Store tá rodando numa média de 50 a 60 FPS mesmo então, ó tá vendo? tá dando essas quedinhas vamos botar no high aqui opções vídeo vamos pôr no high pronto pronto vamos ver se vai agora yes reset set resumo pronto agora já subiu agora tá rodando uns 70 bacana estou feliz agora obrigar a sociedade né mas deixa eu ver deixa eu ver bacana tá, tá bonito tá bonito tá o realismo de BF4 de BF3 né, galera é a EA não deixa a desejar é difícil mesmo calma aí calma aí que tem uma louca ali, ó eu não estou ficando louca estou olhando na pia, meu irmão quero acabar com a tua vida tá na ruinha tá na ruinha virou pra mim tá virando olha lá olha lá olha lá olha lá aqui, meu irmão matei ah não, dei assiste só dei assiste só dei assiste vou entrar nisso aqui dá licença, meu irmão eu tô eu sou malena cheguei mas tô saindo fora calma aí eu vi um maluquinho ali, ó ah não ah, eu queria atropelar alguém tá, eu não quero mais também ai, cacete olha ali olha ali olha ali olha ali o maluco abriu o paraquedas do nada que vozes eu dei assiste, mano eu dei assiste eu tô ouvindo o tiro de sniper tem um sniper aqui, velho para com isso, mano tá aqui em cima, maluco filha da polícia filha da polícia cadê mano, mete as caras aí, cara ataque, ataque, ó tá mandando atacar ali, ó consegui o objetivo do game ai, 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 ai mano, para com isso de sniper filha da polícia olha onde o filha da polícia tá meu irmão mal comendo tá no beta já e você já tá camperando que bonito tá, tá bom bacana tudo é válido no mundo, né mano, esses mapas é muito grande eu me perco demais desses caramba não pode isso pelo amor de Deus faça um mapa para loiras cadê a comunidade loira no Battlefield pô, bolada tá, eu tô indo eu tô indo pro objetivo, mano tô mandando atacar esse caramba aqui é pra pegar a bandeirinha dos stents vou roubar vou roubar vou roubar, moço não tem ninguém aqui, não não, é tudo ilusão da tua mente aqui, ó aqui, aqui, aqui vou roubar vou roubar vou roubar vai, meu irmão pega peguei peguei não tô pegando a minha bandeira tô pegando a minha também que isso, cara não, mano não sai tem um maluco ali eu quero matar alguém, gente que isso olha isso, mano cê é louco é muita treta matei matei chupa primeira 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 kill sem morrer também que isso, cara sai, cacete que merda é essa, mano socorro me protege, moço é uma treta muito real pra mim deixa eu tirar ali olha lá, mano que muito lindo isso ai, 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 ai me protege, moço e ah 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 vamos subir aqui como é que eu faço pra interagir eu quero subir, moço quero subir não consigo subir eu achei que dava pra usar o elevador numa das cutscenes que apresentaram no bf4 podia usar o elevador por que que eu não posso danificar o sistema do negócio boladíssima eu vou usar a escada rolante então vamos lá, então a escada rolante que não funciona bacana você vê a tecnologia aqui na brincadeira das crianças ai, 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 ai ai, 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 ai tem que atravessar a ponte ali, ó eu vou atravessar a ponte o que cê dá nessa porcaria? vamos ser felizes vamos atravessar a ponte aqui, mano o que cê dá dá licença, dá licença, dá licença aqui é estilo Bagdá vamos lá, galera aqui, aqui, aqui mata, 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 mata não matei não vou matar vou matar vou matar, vou matar, vou matar matei chupa, chupa matei tô feliz, tô feliz, tô feliz vou pegar o outro aqui por trás ó, procissão, procissão procissão no proceder da procedência procissão no proceder da procedência peguei nada não tô ficando louca tô ficando louca deu um drop de frame agora bacaninha, gigantesco cadê, 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 cadê nada, aparece vem, carinha eu tô vendo você aí eu tô vendo, eu tô vendo nada tô ficando louca mesmo cadê, não dá pra subir eu vou entrar no elevador de novo na esperança de conseguir subir meu fio, sobe sobe, moço ai, 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 ai não vi só porque o elevador fez eu achei que eu ia subir bolada eu estava achando que era o cara do meu time porque ele olhou pra mim ele não atacou eu falei, ah maluquinho do time, né os malucos do S2 do coraçãozinho entendeu mas não, não era mas eu vou voltar pra lá porque eu quero subir nesse elevador aí eu quero as tecnologias do BF4 que tem para me oferecer vamos lá, profissão maluquinho aqui ele estava atirando em mim estava atirando em mim dá as cara dá as cara vem pra treta, maluca eu vou chegar pulando, hein eu vou chegar no pulo do gato no pulo do gato no pulo do gato chupa trouxa babaquinha você achou que ia me pegar na camperagem, meu irmão? passando errado o pessoal tá loira pra você não é pra quê que eu tinha que ir? com licença com licença destruindo aqui as propriedades cheguei, cheguei, galera ninguém tá vendo nada, não é tudo ilusão da mente para vocês tá? vou chegar presos 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 peguei o maluca ali, o maluca ali vai?! o maluca ali vai!!!! uma segundo área uma segunda área mas era uma filha da polícia cretino a again Vou te pegar, não peguei Não peguei, não peguei, mas ele tá ali Não peguei, mas ele tá ali Ele vai matar, ele vai matar, drop shots, drop shots nele Ferro Bahia, ferro Bahia Sai correndo, sai correndo Ah, meu irmão, mano Tem eu e um take em cima do cara e o cara não morre Bacana, bacana, vai com Deus Vai com Deus, morre, perde a família também Todo mundo que você ama, vai morrer Galera, eu quero um barco Tem um jet ski ali, eu quero Eu quero pra mim, dá licença Eu quero pra mim, eu quero pra mim Eu quero pra mim, dá licença Dá licença, nossa Manda muito, manda muito, manda muito Gostei, gostei, olha que lindo Isso aqui, calma Vou dar a voltinha por aqui Dá licença Quero ver alguém me pegar Quer ver que eu vou morrer só porque eu falei isso, cara Pera, eu quero Ai, ai, cacete, achei que ia bater aqui Pera, eu quero chegar perto das bandeirinhas A e B Que eu vou fazer o objetivo do jogo Que eu vou ganhar pelo meu time Eu já capturei algumas flags Tô chegando, tô chegando, galera Tô chegando, acho que ninguém notou minha presença Acho que ninguém notou que tem coisinhas no mar, hein Acho que ninguém notou isso aqui Dá licença, vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar aqui pra subir as escadinhas Boa, malheira Gente Ah, eu já ia falar Eu consegui nadar Pegar o negocinho Não consigo pular a muretinha Calma Parece que me acharam Parece que me Olharam pra mim Segundo o meu melhor amigo aqui Imaginário no rádio Eu tô pegando Eu tô pegando, mano Eu tô pegando, mano Eu tô pegando, mano Eu tô pegando Eu tô fazendo o que você pediu pra mim Eu tô pedindo Eu tô fazendo o que você tá pedindo pra mim, amigo Imaginário Eu tô fazendo Depois eu vou pegar a B Porque eu vou ganhar pro nosso time Então eu tô ca... Vai Vai, meu filho Vai Vai Tô pegando Capturing Tá dando capturing Ah Eu tô com medo, cara Por que que eu não consigo? Eu peguei? Pegaram Pegaram o C Tá bom, bacana Eu tenho que subir Eu vou subir porque Eu vi que a banderia tá lá em cima Então deixa eu subir aqui Pra finalizar a pegadura Ai, cacete Olha o maluco que passou ali Nem viu Aqui, ó Aqui, maluco Atrás, atrás Beijo Beijo pra você Boa, galera Tá Eu vou Eu vou Eu vou pro B Vou pro B agora Calma aí O que que você tá fazendo aí? Você tá Tá capturando de novo? Ah, ele tá levantando a bandeira Ah, tá Mano Quem é que precisa de tutorial? A gente aprende aqui na raça Nossa, que dropagem de frame Maravilhosa Tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Ah, mano Não Não Eu vou pegar o tanque Porque agora chegou a minha vez de brilhar Tá Chegou a minha vez de brilhar aqui Então Ô, ô, cara Faz a... Dá seta, véi Calma aí Tão pegando a nossa bandeirinha A Calma aí Eu vou pra B Falta B e a D Eu tô chegando lá, mano Vamos dominar isso aí, galera Vamos lá Que bonito Quero ver alguém aparecer na minha frente aí Quero ver alguém aparecer Quer ver? Quer ver Dá pra fazer a curva aqui? Dá Ó, ó Mano Por isso que eu falo que eu sou pilota? Ninguém acredita O maluco que desce no paraquedas Ô, tá atirando em mim, é? Warning Warning Tô saindo, tô saindo, tô saindo Desculpa Deus, tem... Eu falo que é ali, mano Mano, então eu tô mandando tomar cuidado Aqui, aqui, elevador Ai, cacete Nossa Tem logo três aqui, véi Mas eu matei um, pelo menos Tem um barquinho inimigo ali, ó Tão atirando em mim, hein Tão... Tão atirando em mim, hein Tô atirando em mim, hein Tão atirando em mim Tão atirando em mim Mandei bem aqui Ai, tão me atirando da onde? Meu Deus 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 Recuperamos aqui, hein, galera Aqui tava tomado pelos manos Mas nós recuperamos Estou aqui Bravamente desbravando esse mar Pra poder chegar do outro lado Pra pegar pelo meu time Galera Estou ainda por vocês Eu tô chegando Tô chegando Não Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando Socorre Carrega dentro da água, meu filho Vá Não, me deixa aqui Não, me faz da água Não dá pra tirar Tá tudo destruído aqui desse lado Será que derrubaram Derrubaram o prédio, mano? Acho que derrubaram o prédio Quem veio? Meu Deus Vamos lá, galera E tem um maluco ali, ó Tem um maluco aqui Tem um maluco ali Mano, eu vou te pegar, véi Ai, não Não me pega não Não me pega não Não me pega não Não me pega não Andar é para os fracos As divas Como eu Andam de De tartaruguinha Do exército Porque isso aqui é uma tartaruguinha Do exército Porque eu não sei o nome desse cara Então eu vou chamá-lo de tartaruguinha Calma aí Vamos lá, então Ai, meu filho Não bate em mim, não Tô fazendo a curvinha aqui Ai, 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 ai O que foi? Tá aparecendo aí pra mim Vou atirar em mim Vou atirar em mim Larguei o bang Deixa o bang sozinho aqui, ó Eu acho que você é inimigo, hein Meu filho, você é inimigo Meu filho, eu vou acabar com a tua vida Eu vou acabar com a tua vida Ai, cacete Cadê o inimigo? Cadê o inimigo? O inimigo tava aqui, cara Ah, que porra é essa? Ah, mano Na moral Na moral Vou seguir esse meu parceiro aqui Porque eu acho que ele vai precisar da minha cobertura Então eu vou ajudá-lo Porque tem uns maluquinhos lá em cima Nós vamos subir pelo elevador Quer ver? Quer ver o que é isso, cara? Já tô me familiarizando aqui Vamos lá, cara Vamos lá Estamos chegando na C Estamos chegando Estamos chegando Estamos chegando Tem os helicópteros ali Mas estamos chegando Não quero saber, não Ah, meu filho Mano Olha esse maluco Vai se ferrar Aí, ó Sabia que a gente tava ganhando, cara Sabia que a gente tava ganhando Que da hora Eu acordei bastante, meu time Eu peguei umas bandeirinhas, velho Eu peguei Estou feliz comigo mesma Certo, então, galera Esse aí é o BF4 Tá bonito Tá maravilhoso Tá uma delícia Certo? Só não fiquei com o frag positivo Mas tá valendo Eu acho que eu fiquei um Um negativado Acho que ficou uns Eu não lembro Uns 9 barra 11 Sei lá É, falei errado, ó 7 barra 12 Por pouquinho, hein? Por pouquinho Mas é isso aí, galera BF4 aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se você gostou mais ainda Não esqueça também de compartilhar Nas suas redes sociais Certo? Então, meu povo Vamos ficando por aqui Um beijo da loira E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí